Meu Senhor Jesus Cristo, que por amor aos homens ficais dias e noites neste sacramento, todo cheio de misericórdia e amor, esperando, chamando e acolhendo todos que vêm visitar-vos, eu creio que estáis presentes no sacramento do altar. Adoro-os do abismo e do meu nada, e vos dou graças por todos os vossos benefícios, especialmente por os teres lhe dado a mim neste sacramento, por me terem concedido por a Advogada Maria, vossa Mãe Santíssima. E, finalmente, por haver-me chamado para vos visitar nesta igreja. Saúdo hoje o vosso coração amantíssimo. Primeiro, em agradecimento pelo grande dom de vós mesmos. Segundo, em reparação pelas injúrias que tente recebido neste sacramento. Meu Jesus, amo-vos de todo o coração. Arrependo-me de todo o passado e de ter ofendido tantas vezes vossa bondade infinita. Proponho com vossa graça não mais ofender no futuro. Nesta hora miserável como sou, consagro-me em todos a vós. Em dou e entrego-vos minha vontade, meus afetos, meus desejos e tudo que me pertence. Daqui em diante, fazer de mim de tudo que sou e que vos prové. Somente vos peço e quero vosso amor, a perseverança final e o perfeito cumprimento da vossa vontade. Recomendo-vos as almas do purgatório, especialmente a mais devota do Santíssimo Sacramento e da Virgem Maria. Recomendo-vos também todos os pobres pecadores. Enfim, amado Salvador meu, uno todos os meus afetos aos afetos do vosso coração amantíssimo. E assim unidos ofereço ao vosso eterno Pai, pedindo-lhe em vosso nome e por vosso amor, que se diga em aceitá-lhe e atendê-los. Ó Jesus, pão vivo deste do céu, como é grande vossa bondade. Para perpetuar a fé em vossa presença real na Eucaristia, com extraordinário poder, dignaste-vos mudadas espécies de pão e do vinho em carne e sangue, como se conservam no Santuário Eucarístico de Lanciano. Aumentai sempre mais a nossa fé em vós, Senhor sacramentado. Ardente de amor por vós, fazei que nos perigo, nas angústias e necessidades, só em vós encontremos auxílio e consolação. Ó divino prisioneiro dos nossos tabernáculos, ó fonte inesgotável de todas as graças, suscitai em nós a fome e a sede do vosso alimento eucarístico, para que saboreando este pão celeste possamos gozar da verdadeira vida agora e sempre. Amém. Oração, coração de Jesus na Eucaristia, coração de Jesus na Eucaristia, amável companheiro do nosso exílio, eu vos adoro, coração eucarístico de Jesus, coração solitário, eu vos adoro, coração humilde, eu vos adoro, coração abandonado, coração esquecido, coração desprezado, coração trajado, eu vos adoro, coração desconhecido dos homens, coração amante, eu vos adoro, coração bondoso, eu vos adoro, coração que deseja ser amado, coração paciente, esperam-nos, eu vos adoro, Coração interessado em atender-nos, coração desejoso de ser suplicado, eu vos adoro. Coração fonte de nossas novas graças silenciosas, que deseje falar às almas, eu vos adoro. Coração doce refúgio dos pecadores, eu vos adoro. Coração que ensinar o segredo da união divina, eu vos adoro. Coração carácter de Jesus, eu vos adoro. Meu Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eis-me aqui em companhia da Santíssima Virgem, dos anjos, dos santos, do céu e dos justos da terra, para visitar-vos e adorar-vos nessa hoste consagrada. Crie firmemente, estai presente, poderoso e glorioso que estai no céu, e pelos vossos méritos espero alcançar a glória eterna, seguindo em tudo vossa divina inspirações. Em agradecimento, vosso divino amor, quero amar-vos com todo o coração e minha alma, potência e sentido. Suplico para o Salvador de minha alma, pelo sangue precioso que derramaste em vossa circuncisão, em vossa santíssima paixão, que exercei comigo esse ofício de Salvador, dando-me pela intercessão da vossa santíssima mãe os dons da oração, justamente com a perseverança, para que, quando deixar essa vida, me guie a glória eterna que gozai no céu. Amém. Amém.